Salve, salve, rapaziada, mano, e aí, beleza? Bom, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, dessa vez um vídeo bem especial, rapaziada. Estamos trazendo pra vocês aí uma novidade. E pra quem gosta do meu conteúdo, pra quem gosta dos meus vídeos, gosta das minhas lives, galera, pra quem me acompanha seriamente, tá, no Facebook, em todo lugar, rapaziada, é o seguinte, eu preciso muito da ajuda de vocês, tá, e preciso também que vocês assistam esse vídeo até o final, mano, beleza? Até o final. Bom, rapaziada, como vocês podem ver aí, o nosso canal tá crescendo demais, tá? Só quero agradecer a todo mundo, beleza? Só que agora nós estamos numa nova fase. Não, não é terceira fase, ainda continua a segunda fase, rapaziada. Mas é o seguinte, as nossas live streams aí, pra quem gosta das lives, elas vão ser, elas vão tá migrando agora pra StreamCraft, beleza? StreamCraft, é uma nova plataforma aí de stream, tá? Onde eu vou tá fazendo as minhas lives. Calma, calma que Patrulha não vai acabar aqui no YouTube, tá? Eu vou tá trazendo vídeos aqui normalmente, tá? Mas as lives vão tá indo pra lá, galera. Então, eu peço por favor que vocês me ajudem, mano. Só de vocês estarem lá assistindo a minha live, vocês já vão tá me ajudando. Ajudando como, segunda? Financeiramente, rapaziada. Entendeu? Então, como vocês sabem, eu já tô já quase 5 anos no YouTube. E infelizmente, eu não vivo disso ainda, cara. Não vivo disso. O pessoal pensa, ah, tem 25 mil inscritos, já tá ganhando. Não, rapaziada. Eu não ganho dinheiro, quase nada. Entendeu? Então, por isso eu preciso dessa força, dessa ajuda de vocês aí, pra tá indo todo mundo lá pra StreamCraft. É fácil, rápido. Dá pra assistir pelo celular, pelo PC. E eu vou tá ensinando pra vocês daqui a pouco. Fechou? Então, vamos lá. Por isso que eu preciso que vocês assistam esse vídeo até o final. Beleza? Pô, segunda. Mas você tá indo pra lá só pelo dinheiro, não sei o quê. Não, rapaziada. Eu preciso tá investindo no meu canal, mano. O que que é isso? Eu preciso ter uma renda pra mim tá investindo. Comprando placa de vídeo nova. Comprando processador novo que eu tô precisando. Entendeu? Tô precisando do microfone novo. Eu preciso de teclado, mouse novo. O meu teclado e o mouse tá muito ruim, rapaziada. Tá? E essa é a forma de vocês estarem me ajudando lá dentro da StreamCraft. Galera, vocês vão ganhar moedas, tá? Vocês vão ganhar moedas. Eu vou ensinar isso. E a cada 90 minutos que vocês assistem a minha live, vocês vão ganhar mais 50 moedas, mano. Essas moedas equivalem a dinheiro que você pode tá mandando pra mim. Fechou? Eu vou tá fazendo lá, rapaziada. Vou tá jogando com os inscritos lá, tá? Então, tipo assim, as lives no YouTube vai continuar de boa, beleza? Só que no final, eu vou encerrar no YouTube e a gente vai continuar lá na StreamCraft. Aí nós vamos tá fazendo uma livezinha com os inscritos, beleza? Na StreamCraft tem um delay de 2 segundos, rapaziada. E é muito melhor que o YouTube em questão de live. O YouTube me obriga a colocar 30 segundos de live. E lá na StreamCraft só tem 2 segundos de delay, beleza? Então, mano, vocês vão tá ali comigo interagindo na hora, tá? Vai tá tudo de boa. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido, tá? Quem quiser me ajudar, vamos lá todo mundo lá pra StreamCraft. É fácil de baixar. Vou deixar todos os links aí embaixo. Passo a passo como você coloca o meu código pra você tá ganhando mais 25 moedas, fechou? Então eu vou pra tela do celular e vou tá mostrando pra vocês aí como vocês vão fazer pra me seguir, beleza? Conto com o apoio de vocês. Espero vocês lá. E tamo junto, galera. Vamos lá pra tela do celular, mano. Bom, rapaziada, então vamos lá, mano. Aqui na página inicial aqui pelo celular da StreamCraft, galera, tá? Depois que vocês baixarem, criarem uma conta, vocês precisam tá indo no seu e-mail que lá vai chegar uma mensagenzinha lá da StreamCraft. Você clica na mensagem, vai lá, clica no link que aí você vai estar ativando a sua conta, hein? Não esquecem de ativar a conta de vocês, fechou? Vamos lá. Estamos aqui, ó, no aplicativo da StreamCraft. Um aplicativo bem bonito, galera. Um layout bem da hora. Já tem várias pessoas fazendo live aí de LOL, PUBG Mobile, GTA Sander, GTA V. Cara, é muito boa essa plataforma, galera. Aqui nós temos a opção de seguir, né? Que é quem você segue. Tô seguindo o Alex Crazy e o Karts, tá? As mensagens, galera. Vocês podem tá mandando mensagem pra mim, mano. Vocês aí que não tem aí o meu número de WhatsApp, cara, vocês podem tá mandando mensagem pra mim, ó. Mensagem dos seguidores, mensagem de desconhecidos, rapaziada. Todo mundo pode tá mandando mensagem pra mim. É tipo um WhatsApp, tá? E aqui na aba eu, é a aba da sua conta, beleza? A aba da sua conta. Tem aqui a sua receita, o seu saldo de conta, que é as moedas que você tem, tá? E tudo. Vamos lá. Agora eu vou tá ensinando pra vocês como que vocês vão, depois que vocês cadastraram e verificaram o seu e-mail, vou ensinar pra vocês como que vocês ganham 25 moedas, mano. Beleza? Vocês vão vir aqui, ó, na aba convites, viu aqui, ó, convites, tá? Antes de tudo, você vai tá aqui. Você vai entrar na aba eu aqui, ó, aí vai vir convites, tá? Aqui, galera, vai tá aqui, ó, digite a ID do amigo. Aqui, ó, viu, ó, digite a ID do amigo. Você só pode colocar um ID, tá? Então você coloca o meu ID pra você estar ganhando 25 moedas, tá? Que é como se eu estivesse te convidando pra plataforma. Aqui você vai digitar o meu código, que é esse código que tá aparecendo do lado aí, ó, tá? FI 64 68 1, tá? FI 64 68 1, vamos pôr aqui, ó, FI 64 68 1, tá? Deu ok, apertou aqui, vai aparecer seu amigo na segunda fase? Coloca sim e pronto, galera, você já vai ganhar automaticamente 25 moedas, tá? E também, se você assistir a minha live por 90 minutos, você vai ganhar mais 50 moedas. Essas moedas vocês podem tá dando pra mim em live, tá? Vamos ver se tem alguém em live stream aqui, vamos ver se tem alguém em live de PUBG Mobile. Vamos lá. Aqui, ó. O mano tá em live de PUBG Mobile aqui, ó. Vamos entrar aqui e vocês podem tá enviando essas moedas pra mim. Como segunda? Vem aqui, ó, na caixinha de presente, tá? Ó, tem várias moedinhas aí, ó, de 3, com valor de 4, tem várias moedinhas, rapaziada. E também tem os baúzinhos, mano, os baúzinhos. Esse baúzinho aqui, vocês podem tá mandando o baúzinho pra outras pessoas. E eu também vou tá mandando o baúzinho, beleza? Como que funciona? Na live, vocês vão tá assistindo e do nada vai vir um baú. Quem pegar primeiro esse baú, ganha as moedas que tá dentro do baú. Cara, é muito legal, muito divertido, tá? Então, conto com a presença de vocês aqui na StreamCraft, rapaziada. Beleza? Eu espero do fundo do meu coração que vocês venham pra cá pra StreamCraft, tá? E me ajudem que, cara, vocês não sabem o quanto que vocês vão tá me ajudando. Fechou? Rapaziada, muito obrigado de coração mesmo, tamo junto, valeu, um abraço e tchau!